Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, antes de mandar esse likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal E assim, hoje eu tenho que apelar, gente, não teve jeito, tem uma missão aqui, que é a seguinte, ó Interceptação Solo Rapaz, eu não consigo pensar sozinho com qual seria mais fácil Porque o bicho aqui é bravo, então eu tô com a vida da Cora, né, full alcance Vocês vão acompanhar aqui Então você que tá começando a jogar Warframe, gente, aqui é a versão Hard Baby Frame, tá, é tudo mais complicado E tem a versão Baby Frame, porque tá iniciando aí, tem a playlist Baby Frame e vai ser feliz, beleza Então vamos lá mostrar a build da Cora Eu tive que repetir o personagem dessa vez, não tive como não repetir, porque sobeu pouca coisa aqui, tá complicado, gente Vamos lá Ah, minha cachorra Ah, vira lata Bom, bom, temos aqui a buildzinha Tá Bom, é o seguinte É uma buildzinha full alcance, tá vendo, gente, 280 de alcance Duração 69 Ah, eu tenho que upar um pouquinho mais isso aqui, mas não tenho como upar mais, tá Então é o seguinte Ah, já coloquei aqui, ó, um preparation pra me dar muita mana Porque eu não sei como eu vou me virar com mana lá, tá, gente Então, eu tenho que colocar duas redes, uma em cada lado Pra tá conseguindo tentar tomar conta, beleza Então é o seguinte, a gente quase não vai ter dano Ah, só vou mudar aqui uma coisa, que eu fiz um teste aqui, não ficou bom aqui não Eu fiz um teste aqui, então ficou horrível na verdade Deixa eu ver aqui, de glacial não ficou bom Rapidinho, rapidinho, dois segundos vocês vão perceber Depois vocês vão ver essa buildzinha, tá, que eu tô montando E eu vou ter que rodar um Riven aqui, pra ver o que eu faço Aqui, vou deixar aqui esse dano aqui, radioativo, beleza O Riven tá aqui Dá uma pausinha aqui, mas assim Nesse ponto com a arma, tá, gente A gente vai estar matando mais com a Nucor, tá É essa arma que eu vou fazer, ó, beleza E eu vou estar usando essa arma pra poder estar finalizando os inimigos lá Tá bom Então você tem o quê? É uma Nucor Cuva Já tá com as formas, 5 formas, que ela vai estar nível 40, tá Então pode ver aqui, ó, tá nível 40 Lembrando, só as armas Tirando a Paracésis Eu acho que se não me engano Só mesmo as armas cubas que vão estar nível 40, tá bom Então meio que se você é obrigado a colocar 5 formas Pode perceber que tem 11 espaços aqui, tá Até eu nem precisaria colocar tanta forma, mas É o que tem pra hoje Então a nossa buildzinha aqui Da Cora, full alcance, tá bom Então estamos aqui, ó Alcance de 180 e duração O que a gente fez aqui, gente, ó Como eu não tenho como alterar isso aqui, tá Eu preferi deixar o alcance aqui, beleza Então tem o Commodore Drift com 15% de alcance Tem o Stretch com mais 45% de alcance, tá Aqui são os combos, você vê, ó Deixa eu pôr pra cá, ó Parece que já tem uma duração, uma parte aqui, ó Beleza, aqui, ó Alcance e alcance Stretch com 45% de alcance E temos o Algo Richer, tá Que também vem com alcance O Flowzinho Se você não tiver esse Flow, pode usar o Flow normal Beleza Estamos aqui com Over Extender Com mais alcance, tá vendo, ó E menos força Porque a minha força é negativa Então com a teia a gente não mata nada Joguei um Preparate aqui pra me dar energia Tá, porque quando chegar lá Como é uma missão de... De interceptação Hum, pode sentir uma falta disso aqui Um Continuity, tá E só um Stringline Isso aqui não tem nem vitalidade, gente Porque assim, ó A ideia é chegar lá e jogar a teia E ficar me protegendo Beleza? Então vamos voltar aqui E vamos pra missão Vamos ver se a gente vai funcionar Com essa buildzinha aqui E eu tive que realmente Dessa vez Não, não teve jeito Eu tô fazendo uma listinha aqui Não que eu tô querendo não repetir nenhum personagem Mas assim A gente não tem muita opção aqui Tá complicado, gente O que eu tenho aqui, tá Então a gente vamos lá E a missãozinha Odin Perguntei a aço E tá jogando solo, tá O que eu vou tentar fazer Se eu não me engano aqui Hum, essa parte aqui É nem perto de drone Parecido com de drone Eu tenho que jogar as teia e correr O melhor que eu tenho pra hoje Vou apertar ESC aqui Tá, beleza Vou usar a minha arma 2 Tem um bloco com isso aqui, ó Aqui Os inimigos já vão estar tomando conta da área, né Eita, peraí Cadê eu? Oxi, não vou abrir, não? Ali Oxi, cadê a porta? Aqui Sai, sai, sai Eu vou jogar aqui, ó Sai, maldito Sai, me deixa Eu só quero com a teia aqui, ó Vou com a teia num canto aqui E a outra teia nesse outro canto aqui É isso que eu tenho que fazer, ó E Vou tomar conta dessa área aqui, ó Tá vendo? Jogar uma maninha aqui, ó Tá? Porque eu tenho que tomar Eu vou pegar as pontas primeiro Porque eu tenho 27 segundos pra fazer isso, né Pego essa Ok? Vou olhar pro outro ali, ó Tá? E tentar Deixar eles presos lá Não quero matar ninguém, entendeu? Aqui, eu tomei conta aqui também 22 segundos 12 segundos Vou pegar essa aqui, ó 8 segundos Meu Deus 9, 8 5 segundos 4 3 Vamos lá Vou agora pôr de novo aqui, ó Jogar aqui Nas extremidades Vou jogar aqui, ó E aqui também Tá? Isso foi tomar a piada dos bichos, amor Ai, peste Ah, eu preciso que vai pra lá, Jeremias Eu não preciso matar bichinha Eu só tenho que jogar Ó, dominei as 3, né? Deu certo? Deu, deu, deu Eu tomei as 3 Eles foram as 4 Show O que eu vou fazer agora, gente? Agora eu preciso de mana, tá? Preciso de mana E... E não Porque eu algo posso de mana Ah, ela tem um limite Cadê o bicho aqui, ó Vamos ver se existe Alguém decodou mana Aí, show Obrigado Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui Vou vir nesse canto aqui Colocar um aqui Como minha teia tá muito grande Parece que a gente já pega o mapa inteiro, tá? Ô, filho Você tá preso na teia Da hora Você não pode apertar o botão ali Porque o meu alcance é 280 O que acontece? Como eu coloco aqui, ó Eles já puxam o bicho pra ninguém pegar lá, tá vendo? E puxam a sensibilidade também Eu já vou matando aqui alguns Já temos aqui 14 segundos Beleza Também, ó Aqui Joguei bem nesse cantinho aqui, ó Por quê? Pra pegar os bichos daquele canto lá E também nesse aqui, ó Agora precisa de mana Eita Bastante mana aqui Só que a bolacha de mana, tá vendo? Ela tem um cooldown, tá vendo? Ah, os... Como assim e tal? Ah, você... Ah... Você pega no C, né? Ali naquele cantinho, ó Maldito, maldito, maldito Você tá onde você tava? Temos 12 segundos Dá pra dar tempo De tomar isso aqui e jogar mana lá Tá, pegamos aqui de volta 4 segundos Joga aqui Corre ali naquele canto ali E vai e põe ali Pronto E mata mais um pouco Um pouco de bicho É, rapaz Praticamente deu certo, gente Só que assim A mana Tá acabando E nenhum bicho derrubou mana agora Né? Por enquanto Uh, vai faltar aqui, ó 74 Eu não tenho mana pra tudo isso, né? Não dá mana, mana, mana Preciso de alguém que der mana aqui Não deram mana Agora é o seguinte Uma mana aqui A outra vai ficar A outra eu tenho que me virar Eu tenho que meter bala neles Pai, já acabou o tempo ali Tamo na frente, né? Tamo na frente Tamo na frente Não dá pra gente matar agora É, tive que eu pelar aqui Pegaram pra ele Pegaram pra ele Vamo lá Tá Tá no 96 Tá no 96% Não tem como É, não tem como É, deu certo, gente Você vê ali O que tá faltando aqui O pouco é mana, né? Agora eu vou matar Essa bichinha Só na patinha Porque eu não tenho nada Poxa Brabo Bicho brabo É, agora tá tudo solto, né? Se eu dropar um pouquinho de mana aqui Eu coloco jogadores aqui Já trava tudo ele A doida ajudou bastante aqui também Mas não tem Tô usando aqui o Void Dash Pra poder Despera que não tem nenhuma rodada, né? Tá bem, cara, 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 cara Eu não estaquei, né? Também você pode colocar aqui um espectro, gente Da proteia Tem que matar todos os bichos Isso aí, né? Aqui, agora dá, ó Eu jogo dois aqui, ó Ela vai puxar tudo, ó Puxa, venha Venha, todo mundo Venha pra cá Venha pra cá Deixa eu puxar aqui também, ó Por que tá que tem bastante espectro Não tem que matar todos esses bichos mesmo? Não tem que matar todos esses bichos mesmo? A faquinha tá boa agora, hein? Cadê? 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 Caramba! Ah, agora acabou o tempo, ó Bom A Bíblia deu certo, gente Tive que apelar Porque aqui tava complicado É... Vai tava complicado Você viu, né? Joguei num canto aqui Tá? Ih, joguei no outro canto ali, ó Ela deu pra... Ui, quase que eu aperto aqui Ai, meu Deus Quase, quase Bom Você vê, assim, que a Bíblia A Cora Pra fazer defesa, né? No caso aqui É uma interceptação Eu não sei Com qual opção Eu teria que colocar Porque São quatro pontos, entendeu? Então eu pensei assim Põe em cada ponto Uma teia da Cora Puxa Que ela põe em duas teias Foi uma maneira aqui Que eu tive pra liberar isso aqui, gente Porque, assim Eu não queria Percurso de aço Mercúrio Olha o que você ganha, rapaz Quando eu libero o planeta Eu não tinha visto aqui Olha lá Parabéns Já liberou o primeiro planeta E tinha que ser a Cora, né? Olha lá Um percurso fojado Muito bem, Teno Você arrebentou É, Cora Com o símbolo de sua Dominância Sobre o planeta Mercúrio Aceite esse item Para mostrar Os demais Que você está pronto Para dar o que vier no caminho Esse item Foram entregas ao seu inventário Isso aqui Será que é uma É uma Um enfeite? Vou me dar mais uma coisa aqui Anexo Picos de aço Mercúrio Essência de aço Essência de aço Será que dá para enfeitar a nave? Vamos aproveitar Será que dá para enfeitar a nave Com isso daqui? Vamos ver aqui Eu não sei o que é esse negócio Vou um pouquinho no meio Só para a gente ver o que é Equipamento Equipamentos Orbital Decoração Vamos ver se isso aqui Seria alguma coisa Que desse para a gente colocar Decoração Será que ela aceitaria? Ah É grande Ave Maria Que coisa mais Pequena Jesus amado Tá doido Filho Não tinha negócio menor Para dar não Isso menor Que um Puxa Que Que trequinho Pequeno Você me deu Onde eu vou pôr Esse negócio aqui Nossa senhora Não tem nem Oxa Se fosse maior Nossa senhora Vou fazer o que? Vou colocar aqui Na mesa Para que vai todo mundo ver Você é pequeno Eu vou pôr aqui Tá Nossa gente Negocinho é pequeno Caraca É o que tem para hoje Vou enfeitando a nave Aqui Aí posso tirar isso aqui Melhorar só E colocar isso aqui É o que tem para hoje Beleza Então Então viu que legalzinho Já ganhei um enfeitezinho De Natal Beleza pessoal Então deixa o likezinho Joginho aí E até mais Valeu pessoal E fui Já foi Deixa o like Deixa o like Que foi bacana Mais ou menos É o Felipe Agora Mas deixa o que apelar Não teve jeito Tá descomplicado Valeu pessoal Até mais